Então, assim, se vocês tiverem dois monitores, podem tentar ver o que eu estou fazendo e fazer junto. Ou ver depois a gravação, ou ir anotando, né? E tentar fazer em casa depois sozinho. O que a gente vai ver, na verdade, são coisas bem básicas. A gente não vai invadir os softwares profundamente porque a gente não tem tempo para fazer isso. Só, digamos assim, vocês têm que fazer graduação e pós-graduação nessa coisa para poder chegar. Então, a gente vai ver hoje o SpaceClaim, que é um software de CAD que tem dentro da plataforma da ANSYS. Ele foi adquirido, ele era um software separado e foi comprado. Justamente pelas vantagens que ele tem de ser trabalhado para CFD e simulação. Quem já trabalha com CAD vai ter uma facilidade legal. Mas vai estranhar algumas coisinhas, porque o SpaceClaim não é um CAD que você vai fazendo. Ah, vou criar um perfil e vou rotacionar ele para criar um sólido de revolução. Se fosse no SolidWorks, por exemplo, você teria todas as operações aparecendo na árvore de projeto daquele componente que foi gerado. O SpaceClaim não. O SpaceClaim é de modelagem direta. Você vai e altera no desenho a coisa em si. E aí ele fica lá com... Ele não aparece todas as operações. Você não pode alterar aquelas operações. Mas você pode trabalhar por scripts muito fáceis. Eu vou ver se eu mostro aqui para vocês como a gente trabalha com script depois. Então, a gente pode acessar o SpaceClaim de dois formas. Ou aqui, estou digitando Space aqui. Ele vai abrir aqui. SpaceClaim de DNS. SpaceClaim Direct Modeler. Ou seja, modelador direto. E esse aqui é o Standalone. Ele vai abrir sozinho. Não acoplado a nada. É como se fosse um CAD separado. Ou eu posso abrir ele aqui pelo Workbench. Como a gente vai usar o Workbench lá para frente, eu vou preferir usar aqui para vocês já se familiarizarem com o ambiente do Workbench. O Workbench está nessa lista gigante de programas aqui. É o último deles do IACONW. Ou você só digita aqui. O Workbench. Ele vai. Espero ele abrir. O Workbench, ele vai. Ele consegue evocar todos os programas da plataforma da ANSYS. Deixa eu botar aqui a minha tela toda. Deixa eu ver isso aqui. Está abrindo aqui. Esperar. Se você nunca abriu isso aqui, provavelmente vai aparecer algumas mensagens de firewall do Windows. Abilite todas. Permita o acesso. Não tem problema nenhum. Esse aqui é o ambiente do Workbench. Novamente, passando aqui. Deixa eu fechar tudo aqui. Você tem janela de arquivo, onde você abre os arquivos, acessa os projetos, etc. O que você vai ver aqui, a customização, se você quiser. Tem aqui ferramentas para você verificar a licença. As unidades que você está trabalhando, você pode alterar o sistema de unidades. Trabalhar qualquer um desses ou alterar um desses e trabalhar no seu. Você que define. Ele, por padrão, está no SI. Algumas extensões que a gente pode colocar aqui. Digamos assim, são softwares que a gente pode acoplar ele. E aqui é quando a gente está rodando em cluster, mas não é o caso, não. E ali a gente pode ver os trabalhos que estão rodando remotamente. Então, aqui a gente tem a toolbox dele, de projeto, que a gente tem aqui nessa região. Sistemas de análise. Os sistemas de análise são blocos prontos. Por exemplo, Fluid Flow, CFX. Se eu clicar nele, trazer para cá, na minha análise de trabalho, simplesmente eu jogo ali. Ele já tem toda a sequência de trabalho. Geometria, Malha, Setup Físico, Solução do Sistema LNA, pós-processamento dos resultados. Ou seja, você já sabe que vai trabalhar com isso aqui. Desse jeito. E o Geometria é justamente o Space Claim. Tem para outros aqui, tem o Fluid, a mesma coisa, a resposta harmônica, que é a mesma coisa. Vai ter aqui. Geometria, Malha, Setup, Solução, Resultados. A prática, ou seja, mesmo sendo problemas distintos, a sequência de operações é a mesma. Se a gente tem limpeza de umidade aqui, tem até os dados de engenharia. A gente pode também criar aqui materiais, que a gente pode vir a usar. Então, a gente vai... A gente não vai usar isso aqui por enquanto. Só quando a gente for rodado em um caso completo. Aí a gente vai e pega um desses aqui. Eu vou pegar daqui os componentes. Ou seja, cada uma daquelas opções que tem dentro daqueles blocos, eu vou usar eles separadamente. Então, eu vou usar aqui separadamente só o de geometria. Ou seja, é só uma geometria. Eu vou usar o workbench inteiro e só fazer uma geometria. Depois, se eu quiser, eu posso mandar essa geometria para fazer uma Malha. Ela não vai ser jogada fora. Eu não vou perdê-la. E esse acento de interrogação é que ele está perguntando o que ainda precisa de alguma operação. Você pode alterar esses nomes aqui para alguma coisa, sei lá. mim, a geometria. Você pode customizar isso, tá? Ele não está nem aí. Só lembrando mais uma vez que quem instalou isso aqui não pode ter nas raízes aqui, nos diretórios. Cadê esse computador? Por exemplo, aqui. Curso de extensão. Olha a minha pasta aqui que eu estou dando aula para vocês. Não tem o Tio. Se tiver esse negócio, se eu quiser rodar alguma coisa aqui, vai dar problema. Ele não lê caracteres em português. Se cedilha, Tio, acento agudo, acento circunflexo, crase. Esqueçam. E, principalmente, se você for um usuário, né, cara? Você vai ver aqui o nome do seu usuário. Ó. Users. Aqui você vê. Default público ricard. O que ele criou com base... Ah, ele mesmo fez aqui o meu nome. Deixou abreviado. Deixou a gente botar ricard, ele botou ricard. O Del fez isso. Né? Então, aqui. Se tiver, tipo, João, né, Cecília com C. Cedilha, coisas desse tipo, vai dar problema. Ele não vai rodar. Você vai tentar abrir aqui. Ele até abre e daqui a pouco vai aparecer uma mensagem de erro e quase sempre vai vir uma janela de erro. Né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, viu o programa. Vamos abrir ele. Né? Aqui aparece algumas propriedades do que eu vou fazer com essa geometria. Né? Isso aqui nem sempre está visível. Né? Isso aqui pode ficar escondidinho. Ó. E ele, como a messa, parece que não está fazendo nada. Mas se eu olhar no canto inferior esquerdo aqui, ele está lá. Ele está iniciando o space clean. Né? Com esse vermelhinho. Enquanto ele estiver fazendo isso, ele está trazendo, ele está vendo se a licença está lá, se o computador, se a licença é válida, se o programa não é pirata, se as variáveis de ambiente estão ok, qual é a memória disponível, qual é a placa. Ele está configurando e para abrir. Então, ele está fazendo ali. Né? A velocidade que isso ocorre depende do sistema e do computador da pessoa, tá? Mas, geralmente, leva segundinhos, né? E a primeira vez, geralmente, é mais de demorar. Depois, ele vai mais rápido. Então, aqui ele já abriu. Primeira coisa que vocês vão ver no space clean é a janela de design, o projeto. A linguagem que ele aparece varia também. A minha está em inglês, né? Design, display, assembly. Pode estar em projeto, display, montagem, medida, facetas, repare, preparação. Tá? Mas os locais são os mesmos. Então, a gente tem aqui janelas de visualização, quais são as vistas que a gente quer para rotação. Posso rotacionar aqui, transladar, posso dar zoom. Isso aqui depende do mouse também de vocês. Vocês podem configurar o mouse também. Eu não preciso dessas janelas todas aqui, não. Se eu usar o botão direito, o botão central, a rodinha do mouse, eu posso girar naquele ponto que eu clico. é o meu centro de rotação. Se eu apertar o control, ele dá zoom. Se eu apertar o shift com o botão do meio, ele translada. E se eu usar o botão direito, ele faz a seleção. Eu tenho vários tipos de seleção. Seleção de caixa, seleção de laço, posso fazer uma seleção assim. Não tem nada para selecionar aqui, mas tudo bem. Seleção de poli, poligonal. O que tiver ali dentro dessa região, ele vai selecionar. E para que serve essa... Deixa eu zerar aqui, botar o home dele. Então, ele vem aqui com os eixos. Ele trabalha de primeiro, ele trabalha no eixo x, y, z, com plano de esboço. Isso aqui é o plano de esboço. O plano de esboço é o plano onde você vai desenhar a sua geometria. Ah, mas eu tenho que desenhar a geometria toda? Nem sempre. Quase, na maioria das vezes, você vai ter um CAD pronto, vindo do projeto inteiro. E você precisa limpar essa geometria para preparar ela para a simulação. Porque nem tudo que está lá, tipo parafuso, porca, gacheta, gravação em baixo, alto relevo do nome do fabricante, essas coisas não são necessárias. Cantinhos vivos, ou muito... chanfros. Tem muitos detalhes que vão criar, digamos assim, dificuldades na geração de malha, porque vão acumular malha para caramba, porque são geometrias pequititinhas, pedaços de face, muito pequeno, e vai gerar uma aglomeração de volumes de controle em regiões desnecessárias, criando uma malha enorme e fazendo o problema ser gigante. E também tem regiões que não são interessantes e em uma escala que às vezes você não precisa de detalhamento. Então, todas as demais abas que tem aqui, principalmente essas aqui, de face, repare e prepare, são para a gente preparar a geometria. Mas a gente pode usar ele como CAD também. Não tem problema nenhum. Ele está nesse plano aqui, mas se eu quiser, eu posso alterar os planos. Clico aqui. Vou alterar o plano. Eu quero esse plano aqui. Mudou agora para o plano XY. Depende de como eu vou trabalhar. Eu quero agora esse plano aqui. Quero ZY. E como é que eu faço para ver isso? De frente, é só clicar nesse olhinho aqui e ele já muda de frente. Se eu quiser esse outro plano aqui, vou voltar para o plano XY. esse é o meu desenho. Por padrão, as unidades dele, cadê aqui, Space Client Options, deixa eu ver. Isso varia às vezes da versão. Cadê aqui? Snap, Customize, Advanced, Ele trabalha em milímetros, ele não trabalha em metros, então, Units aqui. Ele está trabalhando em milímetros, métrico milímetros. Você pode alterar isso aqui, para nanômetros, micrômetros, centímetros ou metros. Você pode usar essa configuração para esse documento só, ou você botar para todos os novos documentos. Ou seja, vai virar uma configuração dele, para sempre. E tem que tomar cuidado com isso aqui, porque às vezes você vai desenhar de um, mas você não se toca que é um milímetro, um metro ou um quilômetro. Pode dar problema. Mas ele mostra as unidades, então, não tem muito problema, mas pode dar algum probleminha lá, se vocês ficarem brincando. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é desenhar. Pega aqui. Ele vai desenhar uma linha. Ele está mostrando que essa linha tem 40 milímetros. Se eu apertar a barra de espaço, ele me deixa editar. Uma linha de 20 milímetros. Acho que tem duas ali. Espera aí. Está vendo? Uma linha de 20 milímetros. Se eu quiser editar ela de novo, vou ver aqui. Posso esticá-la. Posso mudar ângulos. Está aqui, sei lá, 45 graus. Posso mudar ela à vontade. É um esboço. Isso aqui é para quê? É para a gente literalmente desenhar. Vamos por que eu queira desenhar um cubo. Deixa eu deletar isso aqui. Eu posso pegar esse aqui. São vários tipos de ferramentas. Eu tenho retângulo em dois cantos, retângulo em três pontos, ou seja, eu defino um lado e a altura. Uma elipse, que pode também ser um círculo, dependendo de como você faz. Arcos, círculos, cantos, linhas. Aí tem um monte delas. Posso ter também equações específicas. Eu quero fazer uma espiral. Aí ele vai fazer aqui. Vou fazer, por exemplo, esse aqui. Eu quero ele. Eu quero ele, sei lá. Cliquei aqui na barra de espaço para editar nessa cota dele. Vou botar aqui de 50. Vou clicar no outro aqui também. Opa, 50, enter. Ou ele já vai para o próximo, 50, enter. Posso dar uma deslocada nesse cara. Deixa ele quieto aqui. Posso mudar aqui. Essa ferramenta Move ela movimenta qualquer elemento geométrico desenhado. Linha, superfície, sólidos, volume, qualquer coisa. Vou selecionar ele como uma caixa e vou andar aqui, sei lá. Digamos que eu quero deixar ele com um cantinho ali no... Exatamente ali no... Eu posso rodar ele também. Isso aqui está em 3D. Posso vir aqui com ele e trazer para cá. Aqui assim. Posso arrumar, posso fazer uma corte específica em relação à movimentação dele, sei lá, posso movimentar aqui. Com um tamanho específico. Não importa. E esse aqui é só um desenho. Eu posso desenhar outros aqui. Vou fazer um furinho aqui. Fazer aqui um... Vou deixar um furinho aqui. Isso é muito comum quando você tiver, por exemplo, um DWG. Então, o DWG com certeza vai vir desse jeito. Ele criou uma superfície. Apareceu aqui o Surface. Só porque eu mandei ele mexer. Linha, 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 tudo linha. Se eu vier aqui, nessa ferramenta pull, que é uma das mais importantes dele, só em geral ele já me transforma aquilo na superfície. Ele sai do sketch e me transforma. E aqui o pull, ele é o que ela está falando mesmo. Empurre. E ela pode tanto adicionar material, cortar material, ir para os dois lados, ir para um lado só, fazer um monte de coisa. Todas essas coisinhas aqui que ela pode fazer, tipo uma... ser estrudada. Vou estrudar isso aqui nessa direção. E ali ele me dá a cota. Se eu der barra de espaço também, posso dizer que eu quero com 20 minutos. esse pezinho que aparece aqui é de parâmetro. Isso aqui você pode parametrizar. Vamos supor que eu queira fazer uma simulação desse negócio testando várias alturas distintas. Várias, várias delas. Quero fazer com 10, 15, 20, 25. Ah, eu vou ter que fazer essa geometria toda hora? Não, eu posso parametrizar isso e alterando o parâmetro, a geometria inteira se altera de acordo com esse valor. Então aquilo vai virar uma... tipo uma... a célula de uma planilha. Ele até trabalha com Excel se quiser. Ele coloca esses parâmetros todos em Excel. Aqui eu vou subir um pouquinho também. Vou fazer um degrauzinho aqui. Opa! Qualquer coisa que deu errado, vocês podem fazer um control Z. Ele tem aqui toda uma árvore do que aconteceu. Vê o meu saco. Sai, hein? Essa aqui. Vou fazer isso aqui. Ó. Vou fazer isso aqui com a metade do tamanho, barra de espaço. 10 mil. Pro senhor. Oi. Como que faz pra sair ali do quadriculadozinho e ir pra essa forma como você tá vendo aí tipo em 3D? Ah, tá. É só você girar ele. Aperta o botão do meio do mouse. Aquela roda. Se não tiver, aí você tem que vir pra cá, no spin. Tá? Ó. Na hora que você gira, ele vai girar, ele meio que já vai transformar. Mas ou a própria, e a própria seleção da ferramenta pool já converte isso numa superfície. Né? Porque enquanto você tá só desenhando, ele mantém o sketch. Ele deixa quieto. Na hora que você pega, assim, agora eu vou modificar aquele desenho, a única forma que ele tem de puxar aquilo é convertendo aquilo primeiro numa superfície. Por isso que ela meio que já aparece. Você não tem que se preocupar muito com isso. Né? Deixa eu aqui também. Tirar esse furinho aqui. Esse aqui eu vou deletar. Não quero esse furo. E eu posso criar coisas aqui. Eu posso criar... Ó. Vamos supor que eu queira desenhar alguma coisa em cima disso aqui. Eu não preciso ficar naquele que ele me deu. Ele já me deu um sólido. Eu posso dar o nome pra ele aqui. Opa, ele deu. The name, sei lá. Bloco. Deixa lá. Professor, na hora que você foi colocar ele todo em 3D, ele fez a peça inteira de uma vez, não foi? Ele só fez a superfície. Quer ver? Eu vou desfazer aqui. Ah, tá. Fazer aqui. Delete Create Line. Cadê? Drag Sketch Curve. Sketch Create Line. Acho que é isso aqui. Cadê? Tá lá. Voltei tudo. Tava assim. Nem tem aquela linha que eu criei aqui. Aquele chanfrio aqui. Deixa aqui. Deixa eu... Fazer aqui. Aqui eu deixei. Então. Opa. Ó. Se eu for rodar, aqui eu ainda tô na... Eu tô na edição. Tá vendo? Que eu tô com isso aqui. A linha assim. Todos eles, na verdade, aqui tem também um caminho de teclado. Se eu digitar R aqui, ele faz um retângulo, tá? Ele vai, ele troca. Cada uma delas tem um caminho de teclado que ele mostra. Depois de um tempo você fica meio craque nisso. Na hora que eu vim pro Select, eu não vou. Isso significa que eu vou selecionar ele e eu vou desenhar. Aí eu vou e... Ele ainda tá só mostrando curvas. Ó. Linha. Todas as linhas que eu desenhei. Um círculo. Tá tudo lá. Aí agora eu vou desenhar. Eu quero um pool. Na hora que eu vou fazer o pool, ó, ele converte. Ele fez a conversão. Aí eu não fiz nada. Vou voltar. Eu vou e... Eu quero puxar. Eu quero estrudar esse desenho de alguma forma. Aqui não tem nada. São só linhas, né? Eles estão flutuando ali. Eu vou trocar o plano de trabalho. Tá vendo? Ó. Até pra trocar o plano de trabalho ele também converte aquilo numa superfície. Né? Porque não tem como ele fazer isso sem aquilo existir. Ele não vai deixar aquele treco solto no espaço. Ele vai criar uma superfície. Se eu não quiser, eu posso deletar a superfície inteira. Né? E ele vai manter. Não tem problema nenhum. Aí você deixa ali no ângulo que você... Aí tem algumas visões. Aqui, ó. aqui, cadê? Geométrica. Eu vou te chamar de geométrica. Você tem algumas prontas aqui, ó. Ó. Na hora que você pega alguma dessas ferramentas aqui de transformação, de manipulação, tem várias delas aqui, né? Ah, tem centenas delas aqui. Ele, obrigatoriamente, tem que converter aquilo numa entidade que é editável. E a primeira delas que ocorre é a superfície. Então, pra que eu tenha o sólido, eu preciso estrudar uma superfície. E é o que ele vai fazer com a ferramenta Poo. Então, aqui, ó. Só clicar nela. Quem já usou o Google SketchUp na vida é igualzinho. Com a diferença que ele faz com o negócio certo. Aí, se você quiser, ó. Vou movimentar ela. Seguro Shift. Se você quiser, dá Zoom. Control, né? Vou selecionar essa aba aqui também. Vou subi-la aqui 20 milímetros. 20 não. É, aqui aconteceu uma coisa. Ele deu... Ele fundiu os materiais. Tem como fazer isso sem fundir os materiais. Esse negócio aqui tá dizendo no merge. Significa que se eu estrudar qualquer coisa aqui, ele não gruda. Vão ser dois blocos separados. Então, às vezes, tem que ficar ligado. Eu posso cortar o material com isso aqui também. Depois eu vou mostrar como que faz isso. Eu quero aqui só 10 milímetros. Metade. Só um degrauzinho. E aquele lá de baixo ainda tá fechado lá. Tá vendo? Eu vou tirar. Pera esse furo aqui. Esse aqui é o meu sordo. O que eu posso fazer com eles? Antes de a gente ficar desenhando ele, tem que saber como que seleciona as coisas. A primeira coisa que você seleciona é superfície. Mas você pode selecionar arestas, né? Separadamente até pontos. Aquele pontinho lá tá selecionado. Eu posso selecionar pontos. Depende do que que eu vou fazer. Professor, tem como selecionar mais de um ponto e mais de uma superfície simultaneamente? É o que eu vou fazer agora. Por exemplo, se eu quiser selecionar eu posso segurar o alt e vou selecionando. Opa. Não, é contra. Desculpa. Alt é outro programa. Ó. Vou girando. Tô com toda... Cadê aqui? Esse aqui eu vou selecionar. Pronto. Tô com ela toda selecionada. Ah, mas é muito difícil se for complexa. Mais rápido ainda. Ó. Se eu fizer três vezes ele me seleciona o sólido inteiro. Três cliques rápidos. Ah, eu quero fazer todas essas arestas aqui. Ó. Dois cliques rápidos. Se ele verificar que tem uma conectividade e ele consegue concatenar isso, ele faz. Se ele não conseguir, vai ser obrigado a usar o conto. Vamos supor que eu queira... Ó. A segunda vez, a primeira vez ele fez esse. Dessa face aqui que tá virada pra gente. Mas não é a que eu quero. Eu quero é de cima. Eu quero essas arestas aqui. Quando eu fiz os dois cliques pela segunda vez ele me faz essa. E ele não consegue fazer outra. Não tem como ele fazer isso. Aqui a mesma coisa. Vai fazer desse lado. Se eu clicar duas vezes de novo ele tenta pra... A segunda opção possível. Aqui só tem essa. Não tem nenhuma outra. Aqui só tem... Ó. Tem dessa face. Deixa eu trazer pra cá. E a face do triângulo também. As arestas, né? A face é a mesma coisa. Essa aqui... Ó. Se eu tento fazer duas vezes ele tá vendo que ele tá conectado a todo mundo. Ah, eu não quero. Aí eu posso usar o control pra desselecionar quem eu não quero. Ó. Então, os métodos de seleção pode ser também aqui. Usando o laço. Eu não quero. Eu quero só esse cara aqui. Eu vou aqui. Opa. Pera aí. Aqui lá. Laço to. Ó. Quero só isso aqui. Ó. Ele vai e seleciona o elemento que você quer. Né? Polígono. Ó. Já selecionou a face. É fácil de selecionar ela com um clique, mas nem sempre. Às vezes você tá em regiões que você tem uma montagem super complicada. Tem um monte de elemento. Né? Eu posso suprimir esse elemento aqui. Eu posso deixar ele escondido, né? Esconder os outros, né? Aqui a gente só tem um elementinho. Então, a gente tem a principal dela, a ferramenta de... Aqui é a ferramenta de esquete. A gente pode criar mais desenhos, ó. Na face que eu quiser. Ó. Quero fazer ali, ó. Ele vai desenhar em cima daquela face. Mostra o que eu queira desenhar aqui em cima. Né? Ele vai me fazer um desenho ali. Se eu fizer qualquer um desses desenhos aqui, ó. Vou pegar aqui, fazer um quadradinho aqui. Ele fica ali. Cinco por cinco. Se eu criar o pool agora, ó. Eu posso, das duas umas, ou fazer uma haste que sai aqui, ou eu posso invadir material. Arrancando. Ó. Criar um afundamento ali, um recorte do material. Tanto faz. Eu posso também aumentar esse furo. Ó. Posso fazer isso no olho, ou simplesmente botando uma cota que eu queira. Dou isso. Né? Aumentei ele dois centímetros. Posso pegar essa face e vir pra trás, ó. Ó. pra frente, até ela sumir. Ó. Tá pegando até a próxima que eu fiz ali. Agora aqui ele não sabe mais o que fazer, tá vendo? Ó. Ele vai fazendo, isso altera a topologia do solo, né? Então, o jeito de desenhar é muito pessoal. Tem 50 mil maneiras de fazer essa peça aqui. Cada pessoa que vai fazer essa peça vai fazer por um certo tipo de sequência. Né? Essa é a que eu estou fazendo agora. Vamos supor que eu queira colocar chifrinhos aqui, ó. Eu não quero esses cantos vivos. Eu quero arredondar isso. Com a ferramenta pool, eu vou lá e, ó. Opa, deixa eu ver aqui, ó. Ó. Quanto? Com raio de 2 milímetros. Vou fazer a mesma coisa aqui. Opa. Tá com a outra selecionada ainda. Tem que tomar cuidado com isso. Ó. Também em raio de 2 milímetros. Tirar esse canto aqui também. Opa. Selecionar ele primeiro antes de fazer isso. Fazer aqui de 1 milímetro. Aqui, ó. Aí eu posso, para ela ficar fazendo de 1, selecionando. Professor, você pode repetir essa parte aí que você arredondou as barbinhas? Posso repetir, sim. Fazer aqui embaixo, ó. Eu quero fazer um arredondamento em todos os cantos aqui. Tirar esse canto vivo. Né? Eu posso fazer de 1 em 1, né? Mas o ideal é usar a ferramenta de seleção dele de sequência. De concatenação. Clicando duas vezes rápido. Ó. Ele foi para essa face que eu não quero. E vai para a outra. Simples assim. Ela está selecionada. A ferramenta que eu estou trabalhando é a ferramenta de puxar. Pull. Eu simplesmente arrasto ela. Ó. Na direção daquele vetorzinho lá. Ó. Ele está com 1.9. Se eu botar ali, eu posso botar 2 milímetros. Mas aí eu botei só desse. Eu tenho que selecionar todo mundo de novo. Ah, tá. É que são 2 cliques, né? Ih, 2 cliques. Se for 1 clique só, vai ser só 1. Ó. Se fizer só dessa aqui, ó. Ó. De novo. Ó. Ele tentou fazer alguma coisa ali, ó. É um raio gigante ali, mas deu errado. Não ficou muito... E se por acaso você tentar fazer alguma operação que ele não consiga fazer, aqui embaixo vai aparecer uma mensagem. Ó. Extrusão não produziu nenhum resultado. Falhou para construir os arredondamentos, né? Falhou para construir os arredondamentos. Ou seja, ele não consegue fazer aquilo. É impossível fazer aquela operação naquela peça. Daquele jeito que você está tentando. Ou porque a geometria está estranha, ou porque a precisão está errada, está faltando seleção, ou ela está interceptando outra coisa. Então ele vai te dar esses avisos. Então fiquem bem ligados aqui embaixo, né? O que ele está fazendo. Tá vendo? O que mais o Extrude pode fazer? Ah, ele pode fazer uma coisa bem legal aqui, quer ver? Vou criar um outro só. Ah, telefone, não, coisa a pena. Eu vou deixar ele escondidinho aqui. Vou abrir aqui. Respondidinho. Hi. É, só tem ele aqui. Só desligar aqui, ó. Ele some. Eu vou fazer uma outra geometria aqui. Não preciso rolar para o modo de sketch. Vou dar uma ajeitada aqui. Eu vou fazer aqui no plano ZX, eu vou desenhar só um conjunto de linhas. Ó. Qual que é o tamanho, tá? Não tem muito problema com isso aqui, né? O que que eu quero fazer? Eu vou fazer uma extrusão dando um caminho, como se fosse um encanamento. Opa, acho que ele seria... Ah, tá certo. Tá bom. Esc, acabou. Vou fazer esse caminho aqui. Mas não quero enquadrar também, não. Quero ir arredondadinho. Tem aqui, ó. Tangente, arco tangente. Eu posso pegar aqui, ó. Ele vai... Pá, vai fazendo arquinhos ali. Isso aqui, a gente está gerando a geometria do zero, né? Que é bem raro, né? A não ser que o problema seja muito simples. Tipo, um tubo, um cano. Aí agora eu tenho que cortar esse negócio aqui. Eu tenho essa ferramenta de corte aqui. Trim Away. Eu não quero isso aqui. Ó. Tchau. 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 Esses pontos aqui são centros de curvatura, tá? Que ele está mostrando ali. Quando eu corto ali, ele vai mostrar. Acho que ficou ainda... Não. Aqui eu já tirei. Beleza. Ficou ali um path, um caminho. Ele mostra ali como curva. né? Aí agora eu quero fazer... Eu vou fazer aqui uma tubulação aqui. Eu quero... Vou criar um círculo aqui. Mas eu quero um círculo. Ele tem que estar normal nessa direção. Essa direção aqui. Eu tenho que agora mudar o meu... Eu quero criar aqui uma tubulação, né? Cadê? Cadê? Aqui... Vamos ver... Vamos ver... Ó. Aqui nesse plano que eu quero. Né? E aqui, ó. Eu vou empurrar esse plano lá pra trás. Seleciono o eixo. Vou empurrando ele até onde eu quiser. Cadê aqui? Aqui tá bom. Deixa eu ver se tem mais coisa pra trás. Deixa eu ver... Aqui. Aqui já intercepta ali. Tá bom. Vou começar aqui. Vou pegar um círculo aqui. Desenhar ele do diâmetro que eu quiser. Tá bom. 5 milímetros, tá bom? 5 não. Acho que é muita coisa. Vou botar uns 3. Por causa do raio de curvatura que é de 2. Deixa eu botar 2 mesmo. Só por causa disso. Tá. E eu vou dar um pulo nele. A primeira coisa que ele vai fazer é subir com aquele... Com a grade de... Com a grade de trabalho. E tem que tomar cuidado porque eu dei um pulo com essa linha selecionada aqui. Tá vendo? Ele tá mostrando isso aqui. Não é ela que eu quero. Eu quero aquela face lá. Essa face aqui. E agora ele tem os métodos de fazer. O padrão dele é usar a extrusão direta. Ou seja, você pega, clica e arrasta. Mas eu posso usar um caminho. Dar um path pra ele. Dar um caminho. E aí eu posso clicar na linha. Ó. Se eu clicar nessa linha, dar um play aqui, ó. Você vai ver ele fazer. E parou. Ah, mas se eu quiser fazer tudo, basta selecionar todas as linhas. Deixa eu desfazer. E como eu seleciono todas? Dando dois cliques nelas. Aquele modo de seleção de grupo. Aí agora, dá um... Não conseguiu fazer. Ele não produziu resultado. Provavelmente é por causa do tamanho. Cadê aqui? O que você tá fazendo isso? Por causa do eixo. Eu tenho que mexer nesse raio aqui. Tá muito grande. Cadê aqui? Cadê? Cadê? Cadê aqui? Cadê? Cadê aqui? Major. Design. Dimension aqui. Mudou tudo pra inglês aqui. Eles mudam as versões e as ferramentas pulam de lugar, gente? Eu tenho que ficar procurando onde foi que ela foi. Mas tudo bem. Não precisa não. Por que que eu não conseguia fazer? Aqui. Quero essa aqui. Vai. Pronto. Agora eu consegui fazer. Foi um problema só de seleção. Então, você viu que ele veio até aqui, deu uma parada e deu uma pensada. Por que que tá dando problema? Por causa desse raio de curvatura aqui. Ele até faz, só que ela fica tosca. Se o diâmetro for muito grande, ele pegar isso aqui, ele não vai chegar a fazer a curva. Então, a gente tem aqui, ó. Tá uma tubulação pronta, se a gente quiser fazer a simulação. O nosso outro sólido tá ali. Interceptando ele até. Mas se eu não quiser que ele se intercepte, eu pego aqui esse cara inteiro. Opa, isso aqui não. Esse aqui. Pronto. Ó. Até minhas curvas não preciso mais. Posso deletá-las. Ele não tá nem aí o que vocês estão fazendo. Desenha, deixa junto. Posso desenhar separado. Tenho aqui uma coisa que é o assemble. O assemble é pra montagem. Eu posso ter, digamos, a porco, o parafuso e a peça. Aí eu vou abrir os arquivos e vou usando essas ferramentas aqui pra juntá-los e criar a minha montagem. Então, eu posso fazer os desenhos separadamente. Eu não preciso fazer um arquivo gigantesco com todas as peças do card. Outra ferramenta legal também é a ferramenta fio. Muito útil. Ferramenta fio vai, tipo, tirar o detalhe das coisas. Tá vendo? Eu recebi o card, assim, cheio de detalhe. Eu não quero essas coisas aqui. Ó. Só dar um ok aqui e ele vai tirando. Ele vai, digamos assim, preenchendo. Ó. Não quero esse furo também, não. Tchau pra ele. Vamos ver aqui se eu consigo fazer. Ó. Ele não tá conseguindo fazer a sequência. Pra esse tamanho aqui. A topologia não permite. Ele vai fazendo ali, ó. A gente vai limpando. Opa. Limpando. Limpando. E aqui também limpando. Ó. Até isso aqui. O que é isso aqui que eu fiz? Nem sei o que é isso aqui. Acho que eu deixei o... Ó. Aqui eu tenho que ligar. Ó. Tirar esse cubinho do louco que ficou aqui. Contro. Vamos ver aqui que eu não tô pegando. Fio. Ó. Ele meio que calcula e estima como é que vai ser o preenchimento daquilo. Ó. Ele tá pensando. Já me deu a mensagem aqui, ó. Não foi legal. Não conseguiu. Então eu tenho que selecionar as duas e indicar pra ele como é que eu quero. Às vezes, assim, não é o problema da ferramenta. É que ele não sabe como você quer fazer. Tipo, você quer sumir com isso aqui? Vai tratar o mais simples possível. É plana? Ah. Mas eu quero sumir com o chanfor. Inteiro. Então você tem que indicar pra ele que aquilo ali também vai sumir. Aí ele resolve pra você. Funciona sempre? Não. Às vezes você tem que inchar a mão e mexer nele. Tem outra ferramenta legal, que é a ferramenta Combine. Deixa eu desenhar um outro treco aqui. Vou fazer um negócio desse aqui qualquer. Eu vou aqui fazer um novo sólido aqui. Um cubinho qualquer. A ferramenta de Combine, ela, ela, é o que ela realmente diz. Ela pode tanto fundir, quanto cortar elementos. Eu posso, por exemplo, a primeira coisa que eu me pergunto é o objeto Algo. Quem é que vai sofrer a operação? Muito parecido com os outros casos. Esse, esse objeto. E aqui ele já me abriu o serrote. O que você vai fazer com ele? Eu vou serrar. Mas aí, assim, eles não estão, não tem como fazer isso aqui. Por quê? Porque elas não estão em contato. Então, vamos supor que eu tenha, vamos supor aqui, ó. Do jeito que tá aqui eu não consigo. Eu tenho que primeiro pegar esse cara, mover esse cara, pro local que eu quero fazer o buraco. Ou o recorte que eu quero. Eu quero, digamos, tirar esse formato aqui. Eu passo a rodar angularmente também. Quero fazer isso aqui. Aqui eu tô mudando o eixo de posição. Ó. Fazer esse recorte aqui. Eu quero esse buraco louco lá dentro. Né? Agora sim eu posso fazer, ó. Fio não. Combine. Objeto Algo. Objeto de recorte. Né? E aí, ele recortou, mas não jogou fora. A próxima etapa é essa aqui, ó. E aí, tá que eu vou mostrar aqui. Isso aqui. Não. Não. Não vai fazer isso. Eu quero recortar esse. Depois esse. E aqui, ó. Ele deveria me apagar isso. Cadê? Aí. Combine. Combine. Alvo. Ferramenta. E agora sim. Ele tá me perguntando o que é que eu quero apagar, ó. E aqui é dificinho. Porque o que eu quero apagar, tá? É o miolo entre esses dois aqui, ó. Entre esse. E esse. Vamos ver aqui. E aí. Opa. Acabei clicando lá sem querer. Ele sem querer. Crivo de novo. Dá uma girada aqui pra ficar um corte bem maluco. Tá. Fora. Combinar. Ferramenta Al. Ferramenta de corte. E qual dos sólidos que eu vou. Como tá todo mundo chamado sólido aqui, eu não sei quem é quem. Eu tô aqui passando agora pra ver o que que é o que. Ó. Eu vou tirar essa daqui, que eu não quero ela aqui. Ó. Eu não quero essa ferramenta. Vou deletá-la daqui. Ó. Isso aqui ele deveria ter tirado. Como eu não dei nome, ó. Esse pedaço aqui, ó. Sólido também. Então ele teria criado, eu teria nome pra todo mundo e aqui teria sólido. Eu saberia quem eu clicaria com aquela ferramentazinha, a última lá, pra poder retirar isso. Tá lá. Posso cortar um corpo no meio, posso projetar uma linha, algum lugar. Eu posso, por exemplo, tirar todo o oco desse cano aqui, dessa região, dentro desse sólido aqui. Vou lá, vou lá, vou colocar dentro do sólido, deixa eu ver. Tá dentro do sólido e eu quero arrancar toda essa parte aqui. Deixa eu dar nome pra ele, senão eu vou ficar com problema. Então, eu vou colocar aqui. Rename, turo. Pra eu poder me organizar. Ali. Rename. Bloco. Quando aparecer o recorte, o que sobrou, aí ele não vai aparecer com nenhum nome. Vai saber só só. Seleciono esse, seleciono quem eu quero usar pra cortar. Aí ele vai cortar. E aí ele criou dois sólidos aqui que eu não sei. Eu vou agora, ó. Vou retirando esses sólidos. Pronto. Acabou. Opa. É isso mesmo. Faz sim, é isso mesmo. Já aqui o tubo, ó. A gente vai olhar o tubo e tá lá. Ah, mas como eu sei que cortou certinho. Vamos usar a ferramenta de corte, de visualização de corte. Deixa eu botar de novo em Home aqui pra ficar bonitinho. Que é essa segunda aqui que eu não mostrei pra vocês. Só selecionar o plano que eu quero e avançar com ela até onde eu quiser. Ó. Tá lá o recorte. Certinho. Isso aqui é bom pra fazer desenho. Você tá lá e... E aí você fica vendo ele assim. O sólido em corte. Não tem problema nenhum. Ele tá lá. Ele tá inteiro aqui. Ele só não tá mostrando pra gente. Aí você pode criar algum desenho aqui dentro e fazer ele... Sei lá. Posso criar aqui um círculo aqui em cima. Dentro dele. E eu quero fazer um oco dentro desse sólido. Né? Aí eu vou na ferramenta pool. Né? E vou lá... Cadê? Que é nessa superfície aqui. Ó. Que tá lá dentro. Escondidinha. Ó. Já me criou. Eu vou fazer. Só que eu vou pros dois lados. Ó. Pulo para ambos os lados. E eu vou remover o material. Aí na hora que eu puxar... Ele vai me fazer um furo. Se eu continuar puxando, ele me fura o sólido inteiro. Né? Eu vou fazer aqui com uns sete milímetros só. Só pra ficar um oco lá dentro. E pronto. Acabou. Se eu passar o corte de novo. Ó. Vamos ver aqui. A vista de corte. Tem que vir pra vista de corte. Vamos ver ali. Ó. Ele tá lá. Tá lá. Tá lá. Se eu quiser, eu posso ver esse cara também. De forma transparente. Cadê aqui? Acho que é. Perspectiva. Vamos. Então, direito. View. Mudou de lugar de novo. Graphics. Transparente. Pronto. Deixa eu tirar aqui. Vou botar pra moda. Display. Transparente. O que você não tá mostrando transparente? Ó, ok. Tudo bem. Não tem muito problema, não. Posso mudar pra perspectiva também. Posso quebrar a minha janela. Fazer um monte de coisa aqui. Tem até a ferramenta pra render, tá? Se vocês quiserem. Faz um renderzinho aqui. Se vocês quiserem dar material pra ele. Basicamente aqui, essas são as ferramentas mais importantes que vocês têm, né? Mas isso aqui a gente não vai fazer. A gente vai pegar geometrias e vai ter que trabalhar com ela, né? Tem como... A gente tem que fazer, digamos, a preparação da geometria. Vamos supor que isso aqui é um sólido. Eu quero fazer um escoamento nele. Escoamento em volta dele. Ou seja, isso aqui é um prédiozinho, sei lá. É uma estrutura. Tá lá montada uma estrutura. E eu quero saber como é que é o escoamento em volta. Eu tenho que desenhar todo o ar em volta dele. Então eu vou desenhar o enclosure. Ó. Ele automaticamente vai me fazer isso aqui. Eu posso, obviamente, posso dar um shape aqui. Posso mexer algumas variáveis aqui. Se eu fizer zero. Vou aumentar aqui. Eu quero pra 200. Etc. Eu posso fazer a minha caixa do jeito que eu quiser. Ele vai automaticamente extrair isso. Se eu desligar esses caras aqui, tá lá o meu só... Isso aqui é o meu domínio fluido. Tudo aquilo que tá lá dentro é o meu domínio sólido. Ou seja, é a minha estrutura. O meu escoamento vai passar por cima disso e não dentro disso. E aí, essa ferramenta me permite fazer isso. Olha lá. Isso aqui é o meu domínio. É esse o cara que eu vou trabalhar. Que eu vou mandar pro CSD. Eu posso fazer isso com um avião inteiro. Com um prédio. Uma estrutura, uma ponte. Alguma coisa do tipo. Deixa eu deletar esse daqui. E... Fazer um novo aqui. New. Cadê aqui tudo? Aqui já tá pronto. Aqui tá uma montagem pronta já. A gente vai ver isso aqui. Aqui a gente tá uma montagem. Tá vendo? Isso aqui que vocês vão receber do caixa. A gente quer fazer um escoamento dessas junções aqui. Dessas três peças. Tem três peças aqui. Aqui embaixo. Felizmente, não tem os parafusos, né? Tem furo padrão. Ele faz também. Tudo certinho. Só você dá tipo de parafuso. Ele põe a galho em milímetro. Ele faz a furação certinho. Desenho de padrão. Coisas do tipo. Tipo, esses padrões aqui. A gente desenha um e diz que eles são padrões. Dessas aqui, ó. Essas coisinhas. Padrão circunferencial, padrão matricial, padrão linear. Ele vai fazer. Ele faz desenho de casca. Ele dá offset. Espelha, geometria. Faz um monte de coisa. E aí, eu quero fazer, pô. Eu quero fazer o meu escoamento. Vai sair por onde aqui? Vai sair por dentro. Ele vai entrar aqui. Vai passar aqui. E vai seguir, né? Esse T. Mas isso aqui é estrutura. Não é o que eu quero, né? Ó. Eu tenho eles todos montados aqui, né? Ó. Eles são peças separadas, tá? Que vocês estão vendo aqui. São as operações feitas pra alinhar esses cadres e encorarem. São peças que vieram separadas. São cadres distintos. Eu tenho um cad para essa, um cad para essa e um cad para essa. E aí, são montadas aqui no Assemble. Nessa ferramenta aqui. Ele vai colocando as peças e vai montando. E aí, ó. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar um domínio fluido aqui. Porque do jeito que tá aqui, a única coisa que eu consigo fazer é uma análise térmica e estrutural. Ou seja, a condução de calor nesse metal aqui. Ou a estrutura dele, submetido ao carregamento mecânico. A pressão, as forças, os momentos, né? Seja lá o que for. É o que eu consigo fazer. Atrito. Pra isso, eu preciso, pra fazer fluido dinâmico, eu preciso fazer a preparação da geometria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou daqui, eu vou preparar. Eu vou extrair o volume dele interno. Tá vendo que tem um volume verde dentro de uma caixa. Aí, ele me pergunta. Tem vários métodos de resolver. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar quem são as entradas e saídas deles. Essas faces aqui. Pra isso, eu tenho que fazer a seleção múltipla. Segurando o Ctrl. Selecionei. E agora, ele me pede aqui, pelo menos uma face molhada. Selecionei. E agora, ok. E ele vai verificar. Se não tiver furo na geometria, ele cria o volume inteiro. Cadê aqui? Sobe. Ó. Tá lá. Esse é o meu domínio fluido. É isso aqui que eu vou mandar pro CFD. Aí, vem as questões. Pô, eu preciso desses detalhes aqui. Pode ver que tem um... Pô, tem um chanfrinho aqui. Eu preciso disso? Ah, eu não vou fazer com isso, não. Vou fazer diferente. Vou lá. Vou limpar. Vou pegar o fio aqui. Selecionar esse fio. Ó. Vou tirar esse canto. Isso vai fazer gerar muita malha ali. Vou descer. Ó, pronto. Limpou. Ah, aqui também. Deixa eu ver. Aqui já é uma curva bem grande, mas posso fazer ficar reto também se quiser. Vamos supor que eu... Eu posso simplificar a minha geometria do jeito que quiser. Eu tô alterando, obviamente, o que veio do domínio físico. Se o meu objetivo era estudar como esses chanfrinhos aqui influenciam no padrão de escoamento e na perda de carga, não deveria fazer essas operações. Eu deveria retê-los aqui. Vamos supor que eu queira saber qual é o raio desse cara aqui, que ia dar o menor perda de carga. Né? Se eu preciso fazer aqui também, ó. Se eu preciso deixar esse cara também suave e suave. Ó. Pra que o escoamento venha... Isso aqui são perguntas que a gente tá fazendo agora pra saber o que acontece com o nosso trabalho, com o nosso problema. E se eu fiz, se eu mudar isso, como que acontece? Isso aqui acabou. Né? O que que eu teria que fazer aqui? Né? Eu posso... Eu tô com toda a geometria montada aqui, ó. Aqui eu vou dar um nome pra ele também, ó. Rename. Ó. Fluido. Né? E eles são componentes. Pode dizer que isso aqui é só montagem. Isso aqui é um componente cheio de coisas. Padrões, etc. Né? Eu não quero tudo isso aqui. Quando eu mandar isso aqui pra geração de malha, eu não quero esses caras todos aqui. Eu vou então ter que selecionar esses aqui, ó. E fazer assim, ó. Suprimir para física. Ou seja, ele mantém o CAD. Tá todo mundo certinho lá. Né? Só que quando eu for gerar a malha, o único cara que ele vai pegar são os que não estão suprimidos. Então, todos esses elementos aqui estão suprimidos para física. Ó. Ativar para física. Ativar para física. Ativar para física. Ativar para física. Ou seja, eles estão aqui só no desenho. Eles não vão pra simulação. Então, é bem comum. A pessoa faz isso. Faz isso aqui. Monta tudo. Se traz o domínio fluido. Esse aqui até que é fácil, mas não é complicado. Né? Mas tem umas bem complicadas de fazer. Aí você vai e manda aquela trambolheira toda para o gerador de malha. Aí você tem que dar um passo atrás, tem que voltar no CAD, porque lá você não pode arrancar fora. Porque ela veio junto. E tá tudo com topologia compartilhada. Porque onde eu tiver contato, eu vou ter equações diferenciais e condições de contorno de contato. Né? Vamos supor. Entre esse sólido aqui, ó. E esse fluido, eu vou ter convecção de calor e condução de calor. Entre o fluido e a carcaça da tubulação. E desse lado de fora aqui, eu vou ter convecção de calor com o ambiente. De acordo com a temperatura no infinito. Né? E dentro do sólido, eu vou ter condução de calor. E além de tudo, eu vou ter as forças do fluido fazendo forças nas paredes. Né? Então, eu vou ter tensão de exalhamento e forças normais. Né? E tensões normais agindo. Isso me dá um carregamento mecânico que faz com que o cano tenha um carregamento térmico e mecânico. Isso faz com que ele dilate e trabalhe mecanicamente. E o trabalho mecânico faz com que ele se deforme. A deformação altera o caminho do fluido. E isso gera um novo escoamento. Então, está tudo acoplado. Esse é um problema multifísico que a gente chama de interação fluido-estrutura. Não é o que a gente vai fazer. A gente vai ficar só com esse cara aqui. E eu posso, muito bem ainda, pensando já na simulação, pô, estender. Depois eu vou explicar por quê. Estender as minhas condições de contorno. Ou seja, eu vou fazer uma simulação um pouco mais além do que eu quero. Por quê? Porque se eu botar alguma coisa perto dessa saída, esse treco aqui, isso aqui gera uma turbulência danada. Na hora que sair, sai turbulência. E isso gera problema na condição de contorno. Aí eu posso afastá-lo de lá. Esse é um jeito de limpeza do card. Tem uma outra aqui legal também. Deixa eu ver. Vou abrir aqui uma. Vou abrir aqui. Uma outra. Aqui, ó. Às vezes, hoje está bem legal esse negócio de impressão 3D. Aí o cara faz o escalhamento laser. E, ó. Vem isso aqui. Brinquedinho, né? Cachorrinho de brinquedo. Lindo. Fofinho. Só que, olha isso aqui. Cada coisa dessa aqui é uma superfície. E eu não tenho nenhum sólido. Não tem sólido nenhum aqui. Se eu cortar esse negócio aqui, tá vendo? Ó. Ele tá louco. Não tem nada. Eu só tenho a linha. Ó. Não consigo selecionar nada aqui. Só a linha. Isso aqui não serve pra mim. Mas ele muda a geometria. Né? Eu tenho a geometria. Eu tenho como gerar um sólido a partir dele. Né? Eu tenho como fazer isso aqui, ó. Facetas. Posso, por exemplo, checar. Posso me ver algum erro lá. O cara gerou aqui. Tem um buraco aqui, alguma coisa. Ele vai fazer um cheque. Né? Ó. Tem muitos pras peças. Ela tá auto-interseccionando. Né? Tem um erro ali. Tem alguns erros aqui. Ela tá auto-interseccionando. Né? Deixa eu apagar aqui esse cara. Eu não quero esse. Vou dar um auto-fix. Quem? Esse cara aqui. Vamos ver se ele se pode. Não sei se consertou. Checar. Né? Faço erro. Zero. Não tem nenhum problema encontrado. Ele corrigiu o erro que tinha. Tinha um buraco na geometria. Mas ainda continua tendo facetas. Né? Eu posso criar aqui, ó. Ele tá muito cheio de detalhe também. Não quero. Eu vou usar esse aqui. A Shrink Warp. Né? Eu vou selecionar ele. Vou dar um... Aqui ele tem uns padrões. Aqui ele vai fazer. Tá fazendo. Ó. Engrossou o negócio. Ficou feio. Né? Não quero assim. Simplificou. Simplificou demais. Deixa eu ver aqui, ó. Vai estar de... Três milímetros. Né? O detalhamento. Né? Tá mais suar. Mas aqui esses cantos melhoraram. Agora eu tenho aqui... Essas emendas aqui. Os triângulos são mais todos iguais. E eu tenho uma única superfície. Eu não consigo selecioná-la separadamente. E eu posso fazer isso pra um monte de coisa, né? Posso suavizá-la, né? Ó. Eu quero suavizar... Deixa eu fazer essa regiãozinha aqui. Ó. Com dois cliques ali, eu vou aumentando a... O alcance da minha seleção. Suavizar isso aqui. E tava bem suavezinho. Então tá legal. Tem que ver. Né? Eu vou selecionar ele. E aqui. E aqui. Vou dar uma espessura pra isso também. Eu posso dar uma espessura pra ele. Tem que ver aqui pra cá. Isso aqui eu posso usar daí pra fazer minha simulação. Dar uma espessura até daqui. Tem que ver. Ah, ele quer. Qual que é a espessura que você quer desse bichinho todo? Um monte de espessura. Agora ele tem um... Não sei o que ele fez, tudo. Não fez não, porque não tá todo mundo selecionado. Mas aqui é muito complicado, professor. Como é que funciona isso? Eu vou mostrar pra vocês isso aqui funcionando na prática agora. Deixa eu fechar. Esse programa que eu vou abrir, a maioria de vocês não vai ter. Que é o Discovery Live. Tá? 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 Ele já tem o Space Clean integrado mesmo, né? Vou mostrar como é que faz. O que acontece com esse tipo de preparação. Na prática. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Boiando. Chat aqui. Boa tarde. Aqui já tem alguns projetos que eu abri. Ah, tem até o dele aqui. Vou abrir aqui. Já cheguei a mexer com ele. Vou... Se não fosse o caso, eu abriria aqui. Vou importar essa geometria do cachorrinho. Ó. É a mesma que tá lá. Se abrir aqui, ó. São as mesmas ferramentas. Aqui em cima é o CAD. É o Space Clean integrado. A diferença é que eu consigo fazer uma simulação dentro dele. Mas eu já vou adiantar. Isso aqui só funciona pra quem tem as placas gráficas compatíveis. Isso aqui não funciona de qualquer jeito. Vou dar uma... Aqui ele tá em português. Já é facetas, montagem. Aquele que era shrink. Aqui já é embalar com material termo retrato. Eu vou mexer nele aqui. Ele vai me abrir uma janelinha. Vou dar uma mexida aqui. Dois... E... Ok. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas a ventoinha do meu... Ela ficou um pouco mais fina, mas ficou mais suave. Mas alguns cantos aqui melhoraram. Eu tirei... Eu perdi algumas coisas ruins aqui. Tinha uns... Uns interferências aqui dentro. Esses eixos aqui estavam soltos. Tudo bem. Isso aqui é um brinquedo. Posso fazer uma fluida dinâmica em volta dele, mas eu posso muito bem. Como isso aqui é um brinquedo... Não é o nosso caso, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Uma solução mecânica. Vou escolher material pra ele. Vou dizer que é um canal clássico aqui. Vou criar. Tem nada aqui. O que ele tá aí mostrando? Nada. O que é o que? Não tem condição de contorno nenhum. O que é condição de contorno? O que eu tenho aqui? Ele tem lá as equações de mecânica de sólidos, pra quem já fez. São parecidas pra dinamia e estou. Sem escoamento. Mas é mecânica linear, né? Então, o que eu posso imaginar aqui? Primeira coisa, eu tenho que botar uma condição de contorno nele pra fixar. Senão o sistema fica indefinido. Ele fica solto no espaço. Eu posso vir aqui. Vou dizer que ele tá preso aqui. Essa rodinha aqui tá presa apoiada no chão. Esse pedaço dessa roda aqui. Tá legal assim. E eu clico no botão direito aqui, ó, e coloco lá, ó, suporte fixo. Tá pronto. Vou prender essa rodinha também. E agora, pensando que uma criança vai fazer isso aqui, com certeza ela vai pegar esse rabinho dele aqui e vai detonar. Eu posso vir aqui, ó, ver qual que é a minha precisão que eu quero. Vou botar um carregamento mecânico aqui. Vou botar uma força aqui. Nova força. Direção X. Vou botar uma força de 5 quilos. 50 newtons ali. E é zero na Z mais. Opa. Zero. Zero. Vou botar um zero aqui, vou botar um zero ali. E também esse narizinho dele aqui, acho que eu vou levar umas pancadas. Vou botar umas pancadas aqui. Vou botar uma força ali também. Tá bom. Força. Posso botar pressão também, tá? Tá aqui também. Tá aqui. 75 newtons. Se eu não definir a direção vetorial, ela é sempre normal no superfície. Fica lá. Vou botar rodar. Eu tô vendo aqui, ó. De cara já tá aparecendo. Essa aqui é a deformação. Deixa eu mexer aqui na escala um pouquinho, se melhorar. Deixa eu baixar aqui. Vamos ver os pontos de tensão. Aqui. Com certeza isso aqui vai quebrar por fadiga, né? Ah, mas eu não quero mais 50 newtons. Eu quero ver mais. Quero 100 newtons. Você vai refazer. Olha lá. Em tempo real. Só que você vê o seguinte. Vou botar essa aqui. Esse meu material é todo sólido. Ninguém faz brinquedo de plástico. Aí é plástico. Ninguém vai usar um molde encher de plástico. Eu vou fazer com a espessura. Ele vai ser o quim. Eu posso alterar ele. Vou preparar. Facetas ali, ó. Casca. Pra dentro. Eu quero, sei lá, 2 milímetros aqui de plástico. E se eu estiver trabalhando com impressoras 3D, você pode botar até o tipo de enchimento que tem. Das extrusões internas. Tem umas padrões aqui. Tem umas personalizadas. Reticuladas, ó. Experfícies mínimas. Tem lá. De acordo com a impressora. Essas aqui são as mais simples. Vou até personalizar um. Vou deixar ali. Vou deixar ali oco. Brinquedinho de 199. Vagabundo. E vou. Dar ok aqui. Vamos lá. E vai alterar as tensões que ele suporta. As tensões vão ser, ó. As tensões vão aumentar. Mas eu diminuo o volume dele. De material. Eu economizo em material. Se o material aguentar, beleza. Ó. Ficou oco. Mudou pra caramba. Agora está mais vermelho do que antes. Então, agora eu tenho bastante. As tensões estão bem mais altas agora. Bom. Praticamente sai do chão, né? Ó. Deixa eu ver a deformação verdadeira. Vamos ver a velocidade disso. Então, isso aqui que eu fiz de pegar uma coisa que não era a geometria original, né? Que não era a geometria original, pegar o CAD. Seja ele qual for. Pra qual tipo de simulação. Preparar ele. De acordo com o meu problema. Isso é a preparação da geometria. Né? É o que a gente precisa fazer. Às vezes a gente tem que tirar características originais da geometria. Isso a gente chama de the featuring. Ou seja, tirar features. Né? Retirar as características que... Digamos aqui, ó. Esse pendrivezinho aqui, ó. Ele tem esses dois chanfrozinhos aqui do recorte, do encaixe do plástico aqui com a porta USB. Que, dependendo do que eu vou fazer, eu não preciso desse nível de detalhamento aqui, ó. Eu posso alisar aquele negócio. Né? Posso retirar esse... Posso... Se eu não for querendo saber, por exemplo, se isso aqui é mecanicamente resistente pra segurar. Eu posso tirar isso daqui e deixar ele liso. Vai me simplificar, geometria? É menos elementos. Menos elementos é menos linha de matriz pra resolver. São menos equações. Porque cada coisinha daquela, cada triângulo daquele, é um conjunto daquelas equações de A, FI. É um conjunto pra resolver. Então, quanto maior o número, mais equações eu tenho e mais demorado fica. Ah, e se eu precisar resolver daquele jeito? Precisa de infraestrutura computacional. Então, a gente tem que fazer a simplificação. Além de simplificar, a gente tem que dar nome aos bois. Eu tenho que dizer... Que superfície que é essa? Onde eu colocar a condição de contorno, eu tenho que dar nome. Então, por exemplo, eu tenho meu celular. Eu quero saber a transferência de calor nesse celular, devido à bateria. Então, eu vou criar toda essa geometria. Aqui, exatamente na tela dele, ele tem, digamos, uma fonte de calor devido à tela. Eu tenho que dar um nome pra ela, porque na hora que o simulador importar essa geometria já feita a malha, ele vai querer saber onde eu coloco as condições de contorno. Se elas não estiverem separadas, eu vou ter que selecionar isso na mão. E o nome dos cards é assim, F35.22. Elas não têm nomes. Elas vêm com códigos de... Códigos de geométricos, que fazem sentido só pro programa. Então, a gente pode botar nome, tipo, entrada, saída, parede, fonte de calor. Pode botar o nome que quiser. Na hora que você abre dentro do gerador de malha e dentro do simulador, essas regiões vêm com esses nomes. Elas são chamadas named selections, ou seja, seleções nomeadas. E elas são as regiões onde as condições de contorno vão ser atribuídas. Então, antes de fazer a geometria, você tem que pensar o que acontece nesse problema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa caneta, escoamento de tinta dela, o que acontece? Eu tenho que pensar qual que é o problema que eu estou resolvendo. Vai envolver a carcaça dela inteira? Quais são as regiões em que tem condição de contorno? Tem parede aqui, tem uma saída, ali uma abertura, ali uma janela, etc. Todas essas questões a gente vai ver. A gente vai pegar daí na prática, a gente vai daí resolvendo problemas e vai fazer a preparação geométrica especificamente de cada problema. Alguns vão estar bem simples, bobões, e alguns vão dar mais trabalho. Mas é bem legal de fazer. Deixa eu fechar essa aqui que está chapada um pouquinho de simulação. E aqui eu posso fazer fluido dinâmico em volta desse cachorrinho também. Fazer um monte de coisa. O bom de usar esse aqui é que ele é bem rápido para poder fazer. Mas eu não consigo ter muita informação dele. Se você quiser saber exatamente os pontos de tensão exatos, como é que eu tenho que fazer a simulação no simulador do lado desses aqui. Tem que pegar, no caso, o Mechanical. Mechanical Moda. Tem que pegar esse cara e fazer. Essa geometria que estava aqui, que eu posso abrir de novo. Deixa eu ver o que ele salvou para nós lá. Deixa eu ver aqui. Está lá. Todas essas regiões aqui têm que ter nome. Vamos supor que eu queira isso aqui. Essa parte aqui. Vamos dizer que eu tenho ali um piso aqui. Sei lá. Tem uma fonte térmica. Eu vou dar um Ctrl G. Ele me cria um grupo. E aqui eu tenho grupos. Ah, eu fiz um grupo para todo mundo, gente. Esses grupos aqui. Esses preenchidos. Deixa eu pegar Ctrl G. Ele me pede o nome. Name and Selection. Face quente. Isso aqui agora é o nome dela. Sempre que eu selecionar a face quente, ele mostra. Sei lá. Sei lá. Vamos supor que o fluido venha por aqui. Ele entra desse lado aqui. Ctrl G nela de novo. Inlet. Ele vai saber que é o inlet? Não. Eu tenho que ir lá no simulador. Eu tenho que definir o que acontece. Mas isso aqui é para a organização sua dentro da geometria. Essa geometria aqui já não entra nem até a complexa. Tem coisa aqui difícil de selecionar. Ctrl G de novo. Outlet. Ele entra e sai por ali. Então vai entrar o descolamento por aqui. Vai contornar toda essa estrutura e vai sair por aqui. Quando eu abrir lá dentro do simulador, ele vai me mostrar isso. Ele vai me mostrar essa geometria. Todas as demais faces que não estão nomeadas, vai vir com os códigos loucos. Ele mostra. Vai ser default domain. Ou seja, domínio padrão. Ele não dá nome para ela. Ele joga todo mundo no mesmo lugar. E esses nomes aqui você pode selecionar lá de qualquer condição de contorno de inlet. Ele pergunta onde. Você abre na lista. Vai aparecer essa lista aqui. De nomes. Aí você só seleciona. É muito fácil. Então isso aqui é a preparação. Essa geometria aqui teoricamente está pronta para poder fazer a malha. Se fosse esse negócio louco aqui para simular. Se fosse aquele da montagem que a gente abriu aqui. Cadê? Aqui eu tenho que fazer a montagem. Deixa eu fazer aqui. Vou meter. Esse da montagem aqui. Eu teria que fazer daí. Fazer a preparação de novo. Talvez fazer a reparação. Por exemplo, ver se tem furos. Verificar se tem gaps. Não achou nada. Nenhuma área. Se tem faces faltando. Porque o CAD tem muito disso. Vem tudo zoado. E fazer o que for. Tipo, fazer essas curvas coincidirem. Aí você, de acordo com a montagem que veio, você corrige. E aí a gente vai fazer a preparação. Prepare. Vou fazer a extração de volume. De novo, a mesma coisa. Vou selecionar aqui. Só que dessa vez eu vou dar nome. Para as regiões. Esse aqui. Vou lá. Seleciono pelo menos uma. Faço uma olhada. Pode ser qualquer um. Ele criou um volume, mas aí está incorreto. Não foi legal. Não foi legal. Delete. Não. Não foi legal. Também não. Selecionei alguma coisa errada. Vou levar de novo. Seleciono isso aqui. Seleciono essa aqui. E eu peço a vocês, quem não tiver o mouse, por favor, arruma o mouse. Porque fazer isso aqui na mão não rola. O que está acontecendo? Lúcio, vou perder a tela por gente mesmo. Ah, tá. Espera aí. Deixa eu deletar aqui o negócio. Descentar aqui a janela inteira. Tela inteira. Deixa eu voltar lá, então. Eu estava aqui com a... Trouxe aqui a geometria, né? Eu preciso fazer a preparação dela. Eu quero extrair o volume dela. Então, eu vou aqui selecionar as minhas saídas. Nem sempre... Tentei três vezes aqui e não consegui fazer. Uma face molhada. Uma das bolas. E aí... Ok. Pronto. Esse aqui deu certo. Ele está lá. Para eu não perder a geometria, posso deixar daí e suprimir para a física. Porque eu não quero isso aqui na minha simulação fluidodinâmica. Esse aqui eu vou dar um nome para ele. Fluido. Eu quero que ele tenha nome. E agora eu quero que todas essas coisas aqui tenham nome. Primeira coisa eu quero... Por exemplo, aqui vamos supor que seja uma entrada. Ctrl G. Aqui na seleção de grupos. Let. Ele vai abrir essa listagem dentro do simulador. Um let. Vou bater outra entrada aqui. Ctrl G. Em let 2. E aqui ele vai sair. Eu já estou associando esses nomes com as minhas possíveis condições de contorno. Então eu tenho que entender o que eu vou fazer primeiro. Senão essa etapa aqui ela dá errado. Todo o resto aqui vai ser parede. Eu posso nomear isso aqui e selecionar todo mundo aqui. Dizer que é uma parede mesmo. Vai ficar bonitinho lá dentro do simulador. Está selecionado. Aqui não está. Aqui não está. Não tem uma região aqui que não. Aí eu vou lá. Inlet. Inlet 2. Outlet está lá. E as paredes estão lá. Quando eu abrir o meu jurador de malha, o meu simulador, está pronto. Agora eu posso salvar as projetas. Cadê? Fluid. Essas aqui são as peças em separado que eu fiz na montagem. Beleza. Aí ele está dizendo aqui que cada componente tem uma versão nova. Somente não. Somente o externo do acumulado de versões. Aqui ele está perguntando se vai alterar os documentos de origem. Cada peça. Aí eu vou assim. Save somente o externo do documento. Tá. Esse aqui. Está pronto. Está lá a minha geometria. Deu aquele chequezinho ali? Ela está ok. A próxima etapa da ICI é da I. a minha geração de malha. Eu trago a minha malha para cá. Pego a minha geometria. Puxo para ela. Para a parte de geometria da própria malha. E aqui a malha agora está pedindo um update. Ela está querendo agora. Eu preciso... Eu vou fazer rapidinho só para vocês verem o que aparece lá. E a parte de cá, gente, isso aí vai do talento e necessidade de cada um, tá? Podem ser desenhos bem simples, cilindrinhos, caixinhos. Ou podem ser montagens extremamente complexas. Tipo o volume de um motor de combustão de oito cilindros. Ele está fazendo aqui, ó. Se vocês olharem aqui no cantinho da minha tela, está abrindo. Isso aqui é da minha NVIDIA. Ele está querendo gravar e transmitir como se fosse um jogo. Ele vai abrir aqui no MESH. Vai carregar. Eu vou colocar de memória aqui. Deixa eu ver só para ter uma noção. Ele é meio grande. 51%. O Google está usando mais. O Chrome. Ah, nem foi aquela. Foi a primeira da geometria. Olha lá. Está lá. Foi a primeira que eu fiz. Essa aqui ele não salvou como é. Aquela que eu tinha tirado. Ele está ainda associado a outra. Ele deveria ter dado um PDF. Mas aqui eu fiz lá a mesma coisa. Faça quente. Inlet, outlet. Ele já vem aqui. E se eu mandar gerar. Tipo, aqui tem uns parâmetros de malha aqui. Tem um monte de parâmetros. A gente vai ver o que é cada coisa. Tamanho, qualidade, etc. Mas se eu quiser, basta eu gerar. Porque ele já meio que calcula de acordo com os tamanhos dessas coisas. Mas o importante disso aqui é ver. Quando você faz a geometria, ela vem. De lá. Pronta. E aí você dá os nomes certinho. Posso salvar o projeto inteiro agora. E aqui eu tinha que ter dado... Ele não veio com essa porque eu fechei a que tinha aqui. E abri essa por cima. Eu tinha que ter dado um update aqui. Cadê aqui não? Update Project. Vou jogar uma outra coisa aqui que é melhor de ver também. No meio que a gente quer ir mostrar o vídeo. Oчик de filtro. Aqui que tá, será? Ativê. Ó, gerou aqui, ó, sei lá o que ele fez aqui, se eu quiser eu posso ver o que tem lá dentro. Vou cortar aqui, ó, tá bem ruim, bem ruim, por causa do tamanho das coisas, ó lá, mas ó lá, lá na tabulação tem os LMA, é esse aqui que a gente faz aí, tá enorme, tá gigantesco, isso aqui é o tamanho disso comparado com isso aqui, ó, lá da tabulação, tá bem ruimzinho, tá bem, ó, esses são os elementos que vão montar os volumes de controle, e onde a gente vai fazer daí os balanços, né, e aqui tá a face quente, que era aquela que tinha aquela condição de contorno, onde eu vou botar um, sei lá, uma coisa ali, esquentando o fluido, sei lá, piso quente, né, e aqui eu não esqueci de dizer pra ele tirar aquele buraco lá, ele fez a malha no buraco também, essa parte azul aqui é ela, então ele fez dois domínios, ó, tem um cinza e um, então tem um erro lá na geometria, eu tenho que deletar aquela região, acho que eu não suprimi ela da física, ela continua lá, e ele foi e preencheu tudo aqui, que ele não sabia o que que era, ó, enclosure, ó, vejei em boco, esse aqui não é, cadê, surprise body, ó, é isso aqui que é a minha malha, aqui ele trepa ele também não, o tubo, ó, surprise body, ó, minha geometria é só isso aqui, essa é a minha malha, o resto eu não queria, o resto era só vazio, mas eu acabei passando tudo pra ele, aí ele foi e ficou com aquelas coisas lá e faz a malha, não sabe a diferença, quem sabe é a gente, a malha é da tubulação, não tá uma malha legal, a tubulação principalmente nessas curvas aqui, ó, tem dois elementos tortos aqui, muito ruins, né, não pega a camada de alimentos aqui, não faz nada, é uma malha muito grosseira, por quê? Porque ela tá automática, a gente não mexeu em nada aqui, ele ainda tá pra mecânico, né, eu quero aqui, ó, CFD, né, que é fácil, já mudou, quando ele faz pra CFD, ele faz uma outra malha, ó, ela já é totalmente diferente, ela já é mais refinadinha, ó, já fez a curva, então, a geração de malha é uma das partes mais importantes e leva tempo pra caramba, né, deixa aqui, eu surprezo você também, eu surprezo, eu acho que mexe, mexe todo mundo, vai lá, vai demorar um tempinho, ó, já mudou totalmente a malha, a malha pra CFD, ó, é mais fina, e ó como ele aproximou perto das regiões pra manter o mesmo tamanho, aqui ele tá usando elementos hexaédricos, ou seja, cubinhos deformados, e aqui tetraédricos, e eles não tem o menor problema, né, você tem ali o contato entre eles, aqui a mesma coisa, eles não são coincidentes, dá pra ser coincidente? Dá, dá um trabalho danado fazer, mas dá a malha em volta, e é isso aqui, cada coisinha desse aqui, a gente vai fazer um balanço em volta de cada nó desse aqui, ó, vai fazer um volume de controle aqui, e vai escrever as equações, verificar os fluxos, etc, e cada coisa dessa aqui é uma equação na matriz, pra ser resolvida, aí você manda pra lá, e o solver vai resolver, mas aí você tem que dar as condições de contorno, e elas têm que ter nome, né, se você não tiver onde colocar, você não sabe, ó, eu não consigo selecionar essa parede aqui, não sei o que que é isso aqui, não tem nome, essa aqui eu consigo, me mete lá, cadê minha atleta, cadê desse lado, ó, tá lá, ó, consigo selecionar, ela tá lá, mostrando vermelho aqui, tá até ele bota também a etiqueta, mas aqui, aquela ali, é a região que você tá selecionando, essas regiões eu consigo trabalhar, então a preparação é pra essa etapa, então tem coisas aqui que eu posso retirar pra facilitar, nossa, aqui aglomerou demais, olha esse cantinho aqui, eu vou tirar, né, posso fazer uma estatística aqui, cadê o display, né, home, cadê, cadê o display selection, onde tá as estatísticas de malha agora, mexe, aqui, mexe as estatísticas, aqui, deixa eu abrir aqui, ó, esse aqui que ele tá mostrando agora, é o número de elementos, então aqui eu tenho, ó, tetraedros, eu tenho esse número aqui, 177.742 tetraedros com essa, com essa métrica aqui que ele tá mostrando, gente, qual que é, qualidade, ou seja, 0,88, qualidade, quanto mais próximo de um, melhor, vamos pôr, aí quero ver também, digamos assim, torção, skew, ó, a torção tem que ser baixa, quanto maior a torção, pior, então os meus alimentos estão legais, apesar de ser uma malha grosseira, gigante, a torção tá bem baixa aqui, tá nessa faixa aqui, e esses aqui são os outros, se eu quiser eu posso selecionar, esses caras mandam mostrar, esses aqui são, com aquela característica, esses aqui estão com essa característica, aí eu vejo os elementos exatamente como eles são, ó, é aquele grupo ali que tem essa, esses aqui, vamos ver se tem isso ruimzinho aqui, deixa eu ver, quem é esse, são esses aqui das paredes, e em volta da tubulação, tá vendo? isso aqui eu consigo regular também, achando o formato, o fator de crescimento, tamanho, densidade de malha, colocando inflação, etc, mudando o tipo de, de algoritmo de geração, então eu consigo verificar, mas nessa malha aqui não tem nada ruim não, na verdade ela tá até legalzinha, ela daria pra rodar alguma coisa, então a gente vai ver essas coisas aqui, então essa parte aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho, na quarta-feira a gente vai, vou passar um CAD pra vocês, e vou passar uma atividade pro CAD, aí a gente vai ver o que aconteceu na quarta-feira, com esse CAD, vamos ver o que vocês vão achar daí, o que que deu com esse CAD, a gente vai preparar uma geometria pra simulação, né, aí eu quero que vocês brinquem com a geometria, vocês podem brincar, fazer desenho, você tem que mexer no CAD, se não mexer nisso aqui, a aula não rende, tem que vir aqui desenhar, faz tubinho, tem CAD pronto na internet, importa, aí fica fazendo a alteração, tenta limpar a geometria, tenta fazer o domínio fluido, tem um monte de CAD que você pode baixar na internet, quem já trabalha com CAD, ele importa um monte de formato, vai ver aqui, open, ó, todos os formatos aqui, parasolid, PLM, Fluent, Isen, Inventor, JT, NX, OBJ, CATIA, CREO, ECAD, ACES, tem aqui mais, aqui embaixo, SolidWorks, Solid Edge, RIMO, SketchUp, quem tem que pensar, trabalha com SketchUp, VRML, formato STL, que é esse que eu abriu do cachorrinho, né, que é de estereolitografura, ECAD, tem outros formatos aí também genéricos, né, quando não tem do seu CAD que você por acaso vinha a ter, você pode exportar no formato desses aí que ele vai conseguir ler, com certeza, aí, provavelmente você tem que fazer algum reparo da angiologia, porque vai dar algum rolo, pode ser que alguma coisa dessas aqui venha, sei lá, meio aberta, essa superfície não fecha, coisas do tipo, aí você tem que preparar e isso tem que corrigir, que isso vai gerar problema na malha, e problema na malha gera problema na matrinha, e problema na matrinha gera problema na solução, é uma sequência, é um dominó, né, você tem que manter todos eles, do começo ao fim, e antes de começar tudo isso aqui, qual é o problema que eu vou resolver? Porque eu preciso saber, que detalhes eu preciso, eu preciso disso? Não, então, eu preciso disso aqui, então, fio para ele, não preciso disso, eu quero ela simplificada, tá muito perto isso aqui, eu preciso dar uma esticada, a minha condição de contorno vai dar problema, opa, selecionei todo mundo, vou trabalhar para cá um pouquinho, para tirar perto desse ressalto aqui, isso aqui vai funcionar tipo uma placa de orifício, que vai gerar muita turbulência, eu não posso ter minha condição de entrada perto de uma perturbação dessa, que isso vai gerar problema aqui também, eu posso esticar um pouquinho, né, posso mexer aqui, eu vou suavizar esse canto, né, para melhorar, vou tirar os cantinhos, então, isso é a preparação da geometria, né, isso tem impacto na malha, vai mexer com isso aqui, e por sua vez vai mexer em toda a questão de, de, toda a parte de, de setup, tá, então eu vou passar para vocês, uma geometria, vocês estão livres para pegar a geometria, que é qualquer, e uma atividade específica para aquilo, aí na quarta-feira, vocês tentem fazer, uns vão conseguir, outros não vão, aí na quarta-feira a gente vai ver o que deu de problema, e o que deu de legal, né, é um por hoje é só, gente, é bem, só a apresentaçãozinha do Cade, e como que ele se insere nessa, nessa sequência de trabalho, fechar isso aqui, fechar isso aqui, alguém tem pergunta? Roberto, nenhuma pergunta? Vitória, nada? Professor, vai surgir depois que começar a trabalhar com esse Cade aqui. Ele é bem mais simples de trabalhar com os Cades, e vão mais, por enquanto, só tem dúvida, pergunta não tem nenhuma. Não, beleza, tá? Eu vou passar uma dessas geometrias aqui, elas são bem pequenas, na verdade, dá para ir por e-mail, é sossegar, e vocês podem brincar com elas à vontade, extrapolem as geometrias, né, mas a principal delas é deixar a geometria mais simples, e tentar extrair o domínio fluido delas, né, essa aqui é, digamos assim, o foco da coisa, tem um monte de ferramenta lá dentro, que a gente poderia brincar, se a gente estivesse trabalhando só com a modelagem geométrica, mas isso deveria ser um curso só disso, né, eu já teria que fazer 20 horas só de Cade, porque tem muita ferramenta ali dentro. Eu posso transformar essa chapa aqui, essa mesa gráfica aqui, não preciso fazer a mesa inteira, posso transformar ela num elemento de chapa, isso aqui, se for uma viga, não preciso fazer a viga, eu dou a seção dela, e ela vira uma linha, eu trabalho com o elemento de viga, e ele calcula já automaticamente o momento de inércia, isso aqui, e eu não preciso trabalhar com a geometria em 3x, digamos, de um mudaste inteiro, eu faço aquele monte de palitinho, é para isso que serve, mas isso é para estruturado, fluido dinâmico é aquele que a gente viu ali, limpar, tirar do meio do fluido, dar nome das regiões para as condições de contorno, para poder saber daí o que vai fazer depois. Ok? Então até quarta-feira, né? Espero vocês lá. Professor, Oi, quem? Esses primeiros, é, Vitória, esses primeiros exercícios, a gente vai mexer só com a geometria, né? Isso, isso, isso. Ah, tá. Não, a gente não vai chegar a fazer a malha, a gente mexer, a gente mexer. Aí nessa quarta-feira, a gente vai pegar essa geometria, eu vou daí preparar a sua geometria, e vamos gerar a malha com ela, aí eu vou apresentar o gerador de malha. Então assim, para a gente poder fazer a sequência de atividades, vocês têm que ter mexido com o CAD, para poder, nem que seja para, tipo, não entendi nada, só me lasquei, né? Não tem problema, né? Se lascar é bom, porque pelo menos você já tem dúvidas, você sabe as perguntas que fazer, você vai ver daí, mas aí a prática vai resolvendo, não tem problema não. E tem um monte de geometria pronta, a gente pode bater o seu acho alguma aqui. Ah, 3D CAD. Deixa eu fazer um endereço legal aqui, que eu não uso. 3D CAD, free. São pagas. Free 3D CAD moda. Deixa eu ver. Olha, estou vendo aqui agora o carro do De Volta para o Futuro da minha tela aqui. Mas acho que aqui, esse aqui é pago. Deixa eu ver. Aí tem um monte de, tem projetos inteiros aqui de peça. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar isso. Compartilhar a tela aqui com vocês. ó, esse aqui são projetos, ó. As pessoas mandam para lá, você vai, entra, tem um monte de site, tem um quarto inteiro já com renda. Se você quiser fazer o conforto térmico ambiental, bota lá a radiação lá, a temperatura da janela, circulação de ar condicionado, verifica se vai poder usar esse adredom aqui, ou se vai suar um monte. Coisinhas aqui para impressora em 3D. Tem um monte, esse negócio de impressora em 3D tem um monte de modelo aqui. A 3D CAD Browser também é boa. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um monte aqui. Peças. Tem aqui uma arma alienígena, motocicleta do Akira, carroça. Tem um carro, quiser fazer escoamento externo, dá para escoamento em torno do áudio. Vou baixar esse áudio aqui. Deixa eu ver qual que é o dele. Order, não, não, nada de order, tá de graça. Não sei, tem que fazer login e account, tá, mas aí tem, você pode achar, carro inteirinho. Pode mexer e alterar, toda a mecânica dele. Tá ok? Beleza, então, gente, vou passar, eu cheguei a passar o questionário da aula 5? Da aula 5 passou, professor, passou 5. não acabei vendo de novo, ok. Tá bom. Fechou, então, até a quarta-feira. Até, professor, obrigado. Valeu. Fechá, fechá você também. Fechá você também. E aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto